A gente tem energia, tá na capa, velho. Nos aproximando aí agora. Isso aqui é a caixinha desse sono, tá ligado? Pois é, velho. Canto do morcego, rapaziada. Esse aqui foi o paredão que a gente escalou logo atrás de mim, os piados estão ali. Agora a gente vai dar ele aqui na trilha. Precisa de um pouquinho de força bruta, moça. Olha o que eu faço, não sou bruta, moça, porque eu vou lá, a gente não tá fofo. Muito obrigado. Aí, viu? Beleza, dois segundos. Me ajudaram a não te matar, né? Vai ficar ali embaixo? Não, pode ir. Consegue de mochila na boa ou quer me passar? Não, tá de boa. Então fechou. Tem uma pessoa subindo também, se eu puxar a corda eles vão cair. Espera aí. Victor. Obrigado. Nossa, cara, eu quis corrigar, tá ligado? Se vocês quiserem descer. Linda, hein, cara? Não, não, vai lá. Espero que não. Pela balula. Calça. Perigoso, cara. Tá meio molhado. Cuidado pra ela não soltar da pedra ali. Isso aqui, esse tênis, escorrega menos. Sim. Correta aí. Vai, vai, cara. Cuida. Acho que até alguém precisa no joelho aí. Eu subi numa árvore ali na frente, ali, cara. Na beira do precipício, vou mostrar pra vocês. Pô, sabe o que eu percebi agora? Você é a cara do Gabriel Monteiro. Já me falaram isso várias vezes. Gabriel Monteiro? Ele não é a cara do Gabriel Monteiro? Do policial? Aham. É? Não, velho. Já me falaram. Lógico que é. Júri, já me falaram umas seis vezes. Ele parece, cara. Parece o Gabriel Monteiro, mano. Mano, pra mim não lembro. Ó, eu subi nessa árvore aí, ó. Nessa árvore aqui. Nessa árvore? É. Gabriel Monteiro da Venezuela. Nossa, mano. Hoje eu não vou fazer essa loucura. Mas não vou fazer essa loucura hoje. Hoje tá liso. Passeio no parque, galera. Nossa, viagem. Sacou? Passeio no parque, galera. Coisa leve. Não vai dar nada. Nossa, caiu bastante árvore aqui, cara. Uhum. Tá saindo da gelo, monstro. Deixa eu ver. Vai. Vai, monstro. Bora, monstro. Tá saindo da gelo, monstro. Vai lá, monstro. Bora, monstro. Dois. Tranks. Quatro. Mais uma. Bora, cinco. Quem tiver lá embaixo vai aparecer que tem um... Tá chegando a tropa, o exército inimigo. Ai, caralho. Chegamos no mirante aí, ó. Momento de apreciar a vista aí, ó. Essa aqui é a parte do vídeo que tu falou, cara. Tá ligado? Onde é? Se a gente não ganha o patrocínio da Oakley com isso aqui, não vai ser com nada. Da Oakley? Por que a Oakley? A Oakley faz dúvida se parece assim. Oh, eu acho incrível o cheiro aqui, mano. É cheiro de chá, tá ligado? Cheiro de sei lá, mano. Capim de limão, sei lá que porra é essa. É pior que tem um cheirinho de limão mesmo. O chá que eu não ganho a ver esse cheiro. Yeah. Cara, olha o cheiro, velho. Mano. Mas eu queria saber de onde que tá vindo esse cheiro, mano. Tá vendo se a gente tá... Ó, a gente se cortou com algumas plantas. Não, mas não tava... A gente não vai. O que eu acho? É como a gente se cortou com algumas plantas, alguma é venenosa, a gente tá alucinando, tá ligado? É bem provável que tenha acontecido isso. É, a gente vai morrer daqui a pouco e a gente não sabe. É, a gente vai morrer daqui a pouco e a gente vai morrer daqui a pouco e a gente vai morrer daqui a pouco. E aí, rapaz. E aí, beleza? De boa? E aí? Como é que tá? Hã? Legal, bro. Olha a cabeça dele. Aí, ó. Salve pro YouTube aí, todo mundo, em geral. Como é que tá o nome lá? E aí, como é que tá? É TrekBR, mano. TrekBR. Caralho, picharam a placa da marinha, bro. Os caras tão alucinando. Não tá também aí, não. Come here, boy. Cara, eu lembrei que tinha coisa pra viver, mas não se esqueça. Yeah! Cara, tá muito cheia a praia da solidão, velho. Olha o tanto que tá cheia a maré, velho. Não dá pra descer, não. Mano, tá super cheio ali embaixo, cara. Os piratas tão gritando ainda lá em cima, mano. Temos que tomar cuidado nessas pedras que ela corta mesmo, velho. É aí mesmo? É por aqui. É aqui, né? Sim. Galera, eu não tô 100% afim de entrar na caverna, tá ligado? Aham. Eu acompanhei uma parte do carinho. Bom, vamos ver. Meu Deus, cara. É uma caverna mesmo, velho. Meu Deus, cara. What the fuck? É uma fucking caverna mesmo, velho. Falou. Chegamos aí na Bate-caverna. Ah, e agora... Ah, entendeu? Entendeu? Something in the way! Tá bom. Hidratação, importantíssimo. Sim. Campa? Ah, tá. Hidratação é o welcoming sinhara. Importante. Sinhara não dá. São 3 e 12 agora. Que delícia, cara. Eterno pai de família. Galera, eu já não tô mais vendo nada. Eu vou trocar pra 30 FPS aqui. Cara, mano, eu vou pegar meu celular aqui na lanterna e fé. Tem mais espaço ali dentro? Ah, tem, tem. Nossa, é gigante, galera. Ô, mano, peraí. Eu solou esse um pouquinho e eu vou ser o... Meu Deus, dá pra ficar em pé aqui, cara. Ô, não vai me falar antes, velho. Eu não quero ficar sozinho no escuridão. Tá bom. Eu sou o escuridão. Caralho. 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 Ô, eu preciso filmar isso aqui, mano. A Nubank aumentou meu limite pra 400 reais, velho. Não, não vem aqui. Ela fez isso aqui também. Foi de 200, só que foi pra mil. Uhum. Depois de um ano de uso. Caralho. Aí depois de um ou dois meses, aumentaram pra dois mil de novo. Que porra é essa? Eu ganhei limite no cartão de crédito, do nada, velho. Tá ligado? Meu Deus. Passando 24 horas preso na caverna. Típico que arrancar o braço pra sair daqui. Cara, tem uma grelha. Dá pra fazer um churras. Mano, fizeram churrasco aqui, velho. Morre todo mundo sufocado. É verdade. Ô, mano, tipo, eu não quero ir tão... Ah, cara, ela falou isso pra mim também. Ontem eu... Pô, cuidado, galera. É sério, põe tudo bicho aqui. Tô brincando, pô. Caralho, tem mó buracão aqui, velho. Eita, porra, tem um altar aqui com uma vela, mano. Caralho, é sério? Puta que pariu, mano. Que porra é essa? Cara, tem um buraco aqui, velho. Mano, eu vou me... Eita, porra, eu vou me enfiar aqui, velho. Agora pra cima tem um bicho. Mano, eu... Olhando pra gente, tá ligado? Cara, é tipo um filme de terror. Pois é. O cara pra cima é um bicho olhando pra você. Cara, tipo assim, eu já tô aqui, tá ligado? É... Vocês querem me acompanhar? Quase mais filme. Ah, mano. Será que a gente vai gravar? Eu sou muito viagreiro, velho. Eu também sou. Só que... Aqui, mano. Caralho. Tem uma camiseta aqui, velho. Que porra é essa, mano? Tem umas roupas aqui com uma corda. Isso, velho. Olha lá, mano, eu não vou ensinar aqui, velho. Chegando aqui, tá? Tá bom. Tá vendo o centro, velho. Tô metido tudo errado aqui. É, você pode ficar travado. Eu não aconselho você aí, não. Cara, eu vou até a frente ali, galera. Tá, tá bom. Tá bom? Eu já volto. Vai ficar por aqui. Tá bom. Fica junto comigo aí, vai falando. Tá bom. Tchau, tchau. Aqui é o final. Vou tentar me virar aqui dentro. Vou tentar voltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Deus do céu, velho. Tô todo sujo, mano. Olha, irmãozinho, tá com a bunda suja. O cara fala do maluco que tá com a bunda suja, ele tá até a cabeça sujo. Tá com a bunda suja. Tá com a bunda suja. E uma jarra de suco de limão. Vai aparecer minha caça um... Beleza. Aí é o veneno da planta, apertando a gente. Ah, meu Deus, eu cortei. Ah, que delícia. Que que é isso? O cara tá cheiradão na trilha. E sai correndo, tá ligado? Que isso? Ó, obtivemos resposta. Uou! Ó, lembra que tem essas madeirinhas aqui, ó. Deixa eu te apoiar. Aqui é o pé, não tem corda. Não sei isso. Ah, tem tru mesmo, umas madeirinhas pra apoiar. Tem um aqui, ó. No meu pé direito. Cuidado com o cara aguantar aqui, ó. Isso aqui corta tudo. Ah, tem um aqui. Bora, 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 bora. Mais um. Ah, eu vou cair. Não vou demais. Bilu, 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 bilu. Chegamos. Caralho, não tem nenhum mirante aí, pô? Não. Tá aqui, ó. Ah, esse é o mirante? Esse é o mirante. Aham. Mas antes, você vai ter que passar por uma prova. A corda do macho alfa. Você só é macho alfa se você subir nessa corda. Tá entendendo? Eu vou descer, então. Brincadeira. Caralho. Acho que não é bom subir os três, né? Tem que ver a vista daqui de cima, cara. Ó, uma lembrancinha aqui. Já, já eu vejo. Uma pena de urubu. Vai, moço. Bora, moço. Ô, mas na real, o truque tem uma trilhazinha pra cá, cara. Tá, peraí. Deixa eu vir aqui. Aí, depois eu subo na ar. Passa a câmera pra ele. Pra ele filmar ali em cima. Eu vou subir ali, já, já. Tá, tá. Caralho, tem real, tem real, mano. Uma outra parada aqui. Sei lá pra onde que desce isso aqui. Vou esperar os piar. Ah! Ô, tem real uma trilha pra lá, cara, que desce? Hum, não. Que loucura. Cuidado, Guilherme. Cuidado, cara. Cara, o que que eu passei no celular? Tô falando que não, mano. Não, não dá, não dá. Não, passei no celular aí. Mano, tu vai morrer. Tu vai se matar, cara. Tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, vai. Porra, Guilherme. Tá tranquilo, mano. Tu vai te machucar pra caralho. Não, não vou, não vou. Relaxa. Tá, tu é adulto. Ai! Tá merda, mano. Eu falei, morreu. O celular vai cair lá embaixo. Olha a merda. Caralho, o cara é brabo mesmo, véi. Tá gravando? Ó, lá, 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 lá. O cara é um brincante, né? Ele... Ele ri, né? Ele ri, né? Cara, do pior a polícia vindo te pegar aí, ó, de helicóptero. Ele ri, né? Quando a noite... ...has come... ...or a night... ...and a moon... ...is the only... ...I can see... ...by me... ...overstand... ...by me... ...overstand... ...everything... ... ...when the night... ...has come... ...and a rain is on... ...and a moon... ...and a moon... ...is the only... ... Uou, uou Ô mano, sabe quem ficaria louco nessa altura? Minha pica é na tua boca Pera aí Uou, uou, não balança essa porra não, cara Uou, cara Que louco Uou, tem uma pancada de surfista ali, velho Coalhado de surfista ali Aonde aqui? Na frente ali Tem uns oito, oito ou nove surfista ali, velho Uou Cuidado aí Ô Victor, era melhor nós pegar o atalho O atalho Do teu c... no meu cara O que é isso? É que é um homem O que é isso? É um homem É um homem E agora pra dizer, tá preso aí? Tô nada Tô não? Não Punk, né? Da hora Só falta ele Punk Passar pela prova Vai subir? Pode não Vai descer Lembra? Pica-pau Vai descer Esse aí vai descer, ó Vamos lá, Feito Não tem muita bateria também, não Vamos voltar agora Eu já tô ficando sem espaço no cartão de memória A gente já tá ligeiramente cansado, assim Tipo, bem numa boa Mas tá ficando escuro E a gente precisa economizar também vocês Bateria, tempo, energia e tudo Então vamos que vamos Vamos lá A hora que eu estiver lá embaixo eu volto a filmar Meu Deus, que visual Cara, eu desceria de peito aqui Se eu fosse você Ai Ai Que lado da puta Caralho Nossa, cara Não encosta aqui Eu tomei uma picada dessa formiga Nossa, maluco Caralho Tá porra Parece que eu tomei um tiro no dedo, véi Caralho Não, ainda tava achando que você bateu aqui na pedra Alguma coisa assim Caralho, mano Nossa, véi Foi muito instantâneo Bora descer, bora descer Foi muito instantâneo, véi Tá abelha? Aham Que tomeira Bora descer, bora descer Vai Nossa, deu merda, véi Merda Vai mexer com a natureza Oh, ainda bem que passou rápido a dor, cara Nossa, mano Absurdo Tão dolorido quanto uma picada de tocandira, galera Tá louco Só que passou rápido Essa parte boa Caralho, minha mão, véi Ah Comeram ele Todo mundo foi atacado por inseto agora, véi Do nada Eu rastejei dentro de uma caverna E o que me quebrou foi uma formiga Isso é, cara É vida heróica, filho Uh Uh Então vamos que vamos Quem quer ir primeiro? Eu vou Tá ligado? Como nosso amigo gringo lembrou a gente aí Agora é realmente A maré tá subindo E a vida não tem respawn, mano Vamos que vamos Cuidado também pra vocês não darem uma canelada nas pedras aí Senão vai cortar inteiro É É Então E Um É Um A única pega possível aí é aí. Tá, aqui vai ter que ser assim, ó. Ó, isso aqui é uma boa dica também. Ó, cuidado com isso. Com certeza. Tanto que lá naquela pedra lá, que a gente subiu agora, tinha um monte dessa. Provisoriamente dá pra usar. Tá, eu tô ancorado aqui, eu espero vocês então. Ué, aqui parece que não tem passagem. É por aqui? É por aqui ou por aqui? Não, é por aqui. É por lá? Pra onde? Pra você, né? Eu ia ir. Por onde? É o que eu tô falando pra você. Vixe, cara. E agora? Entendeu o que eu falei? Parece que não tem por onde ir. Tem. Tem? Só se for aqui, ó. É, galera. Não tem trilha aqui, véi. Mano, como assim? Não sei, não tem trilha aqui. A gente já passou por aqui, porra. Não tem, cara. Não tem aonde subir aqui. Cara, sumiu a trilha. Sumiu a trilha. Simplesmente sumiu. O pessoal não fez, ela fechou. É, descer então, vamos pelo caminho convencional. É. Tomei um banho. Nossa, cara. Quase. Por pouco. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou agora. Ah, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora 0.6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Canseira do carai né Canseira mano Vamos Dale, vamos Chegar Yeah A gente vai ter que lixar ele aqui É Porque ele não aguenta mais Que coisa eu como a perna dele Abaixo Ai Ai que delícia cara Ai que delícia cara Que gostoso Nossa ele segurou um cactos velho Nossa mostra a mão ai Fudeu muito a mão Nossa velho Tá tremendo Ah mano Caralho Vamos lá Não agora pensa pelo lado bom Agora você vai começar a alucinar de verdade Caralho o ultimo visual daqui Mais ou menos Mais ou menos Caramba faz igualzinho Caralho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, moleque. É isso aí, mano. Ah, moleque. Parabéns, velho. Parabéns, boy. Trilha insana. Ih, hum. Massão. Estamos quebrados, sujos, com fome, com sede, mas valeu a pena. Vamos embora, tomar banho, comer. Nossa, o caldo que desceu, olha aqui. Olha o caldo. A cor que tá descendo da luva, mano. Caralho, caralho. Olha isso, olha isso. Olha só, ó. Olha o caldo. Olha o caldo. Olha o caldo. Transcrição e Legendas Pedro Negri